A Rádio Viagem Espiritualidade com Simplicidade Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve amor. Onde há discordia que eu leve união. Onde houver erro que eu leve verdade. Onde houver dúvida que eu leve a fé. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde há ofensa que eu leve o perdão. Se há desespero que eu leve a esperança. Onde há tristeza que eu leve alegria. Onde houver trevas que eu leve a luz. Onde houver trevas. Oh, Mestre, faz com que eu sempre procure mais amar Mais amar que ser a morte O que é plato que nós recebemos Avergonha do que nós somos perdoados E é morrer que nós nascemos E nós nascemos Pra viver de nós Oh, Mestre, faz com que eu sempre procure mais amar Quebrar um clima daquele era... Vou botar aqui, deixa eu ver se eu boto uma coisa bem calminha hoje aqui Também sempre tá calmo Sempre tá calmo nas músicas Vamos ver se é uma coisa suave aqui, ó TAL Vamos lá TAL Music for relaxa... Relaxei... Isso aí Vamos com um disco aqui de quem? Deixa eu ver de quem é esse disco aqui, rapidinho Esse disco é de Ron Allen e One Sky Música pra relaxamento É um disco chamado TAL mesmo Depois eu boto a capinha dele aqui Deixa eu ver se eu pego logo essa capinha aqui pra gente ficar kit com isso aqui Deixa eu pôr pra cá Uh... New Age Não é esse... Não é esse... TAL Music... Devagarzinho que a gente chegar lá, não tem pressa, né? É esse aqui... O ALB é esse aqui, ó... Diminuir um pouquinho... Diminuir um pouquinho... É esse aqui... É esse aqui... Deixar ele um pouquinho aqui... Hoje a gente tá fazendo uma... Pequena... Homenagem... Na verdade pra... Principalmente pra gente, porque... Os Francisco de Assis não precisam de nenhuma... A gente precisa seguir os exemplos, pessoal, né? De um cara que... Largou tudo... Na... 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 Em Assis, na Itália... Em volta de 1.100... Depois de Cristo... E foi se dedicar... É... A... 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 o próximo seguindo os passos de jesus ele tem uma história de francisco já conto num audiozinho que é esse aqui olha essa música aqui na verdade vou fazer esse é não tá aqui não sei se vai tocar ali mas eu posso acessar a internet aqui fazer o seguinte é e francisco de assis eu conto essa história aqui no ok lá no visual ok tem esse arquivo para download certo foi uma musicazinha que eu conta a história dele direitinho acho que vale a pena a gente ouvir junto o objetivo é mudar sempre mexer na sintonia as informações nós vamos falando sempre vai lá vão existir pra sempre sempre vai ter dúvida certa essa aqui ó canção para francisco vamos ouvir silêncio aqui a dois mil anos joão apóstolo ainda andava pelo mundo levando paz e curando pelas mãos de jesus que já havia desencarnado eu ajudava do mundo espiritual numa dessas andanças joão ajudou um anzeniano e assim ele foi curado totalmente da terrível enfermidade conhecida também pelo nome de lepra joão na época precisou ficar escondido pois quase todos os apóstolos já haviam sido perseguidos e mortos e por esse motivo seu nome fora trocado para pai francisco mil anos depois mais ou menos ele volta para reencarnar na cidade de assis intuindo a sua mãe para que tenha o mesmo nome francisco de assis e escolhe como pai esse espírito ele havia curado há um milênio e novamente ensina só que dessa vez não pelas chagas do corpo mas diretamente na alma abandonando tudo e tendo uma vida de grande simplicidade e hoje mil anos depois esse espírito que for ajudado por francisco se chama carlos murion e então numa casa espírita de salvador ele psicografa essa música em homenagem a francisco de assis e jesus que o amparou e o transformou no que hoje ele é sozinho estava a lamentar a minha dor chorava triste se ter esperança minha canção era de quem não tinha amor só tinha a presença das lembranças e foi jesus quem te enviou pra me ajudar pra me transformar no que sou tu és amor tu és jesus por isso não me canso de dizer que te amo cavaleiro da luz aí vocês vão ouvir com calma depois de botar o volume de volta aqui o negócio tava na altura aí quando você nessa música gravei no momento de nem tinha noção mesmo que isso ia aí eu fiz pra mim né aí acabei dividindo fui fui deixei lá no iva porque achei que melhorava sintonia e o que faz a boi pra sintonia a gente tá sempre tentando passar adiante né vou continuar nosso cd zinho aqui e o tal que deixei aqui na segunda música e a gente vai dar continuidade agora que então francisco de assis pit de pessoal 23 sem ter pouco traversante não sei mas 3 já casa é É porque vocês vão ver esse vídeo mais na frente Vocês já vão ver, já teve o encontro de Foz do Iguaçu Então vai depender agora da gente Vamos esforçar mesmo para sair hoje Vou tentar manter a lucidez Monter o foco Não é fácil Mas a gente tem que ter essa Hoje a gente vai ver um post aqui Que o Erivelto postou lá no nosso postzinho Grupo de estudo do GVA semanal Nós temos um tema No GVA está aqui Esse tema da semana Animais e espiritualidade Aqui tem um texto do Wagner Borges Que ele fala assim Enquanto eu meditava Preparando-me espiritualmente para realizar uma aula Ele fala aqui, não vou ler tudo porque é muito grande Então vou pegar aqui uns 6, 7 minutos Já peguei bastante com as musiquinhas Mas ele falava aqui Que o cachorrinho dele Ele viu um cachorrinho fora do corpo Admirava a alegria Do animal morto na terra Mas vive em espírito Ele enxergou o cachorro Pela clara evidência A continuidade daquele bichinho Alguém deve estar chorando Pela perda desse animal Do jeitinho alegre que ele é Deve estar fazendo muita falta Para os donos dos clientes queridos Então o espírito em frente Se comunicou telepaticamente comigo E disse o espírito Que estava também com o cachorro O nome dele é Terry E ele está muito bem tratado E ele está muito bem tratado Aí ele fala aqui Conta a historinha Então tem várias coisas bacanas Aqui né Ele tem aqui O Orival também fala Sobre o Algumas historinhas De Divaldo Franco Então aqui eu estou na última página Já né Tenho aqui um post na última página De fone Deixa eu voltar mais um aqui Para a gente dar uma olhadinha Então o pessoal está postando aqui né Um grupinho está começando Cada um colocando um pedacinho Aqui ó O Rogoff O Rogoff falou sobre o livro De espírito O Ângelo Inácio Aqui a foto do Rogoff Que foto Que presença hein mano Vou pegar meu óculos aqui Também vou ficar de fora Não hein Livro Aruanda Saudações Ubaldianas Meu amigo Carlos Sol Silva Também Nosso amigo Mofios Está sempre por perto A Tati que organiza É bonito ver um post de estúdio De todos colocam sua opinião Sem deglaria Sem brigar né Sem soco Sem degladear Parabéns a todos Ah é falar da evolução Do nosso irmãozinho animal Então a Tati está ajudando A organizar Com carinho Está lá Nossa moderadorazinha aqui E o Erivelto de novo E o Erivelto é incansável E o Erivelto é aquele cara Que se dá Dá duas escorregadas A caixa em tonil Mas o cara está lá Sempre em frente Animais tem alma E tem um programa E tem alguns vídeos postados É bem bacana Então vai participar lá né A Pathy também está aqui falando Que a situação da especial Que ela vai relatar aqui Que tinha uma gata preta Que interagia comigo Parecia um cachorro Bom então tem coisa bacana Vamos para as perguntas aqui Senão isso não sai daqui hoje Nós temos uma pergunta aqui Que eu vou copiar aqui Para o que eu fiz ontem Tirar daqui Para não dar problema Não falar nomes Não vem e-mail Não tem nome Não tem né Então vamos para cá Aqui Já começa pegando o negócio aqui O que é isso Maconha Gostaria de saber mais sobre a maconha Pela ótica espírita Eu acho que espiritualista Espiritual Espírita Tanto faz Pelo ângulo espiritual Não só espírita Porque virou um termo religioso Mas não é No fundo espírita É a mesma coisa que espiritualista Que estudar a espiritualidade Sou usuário dessa droga Estou tentando deixá-la Ela não é como as outras Que nos deixam alucinados Pelo contrário Nos dá uma calma e relaxamento Quais malefícios Elas podem gerar no pé de espírito Não entendo muito dessas coisas Estou buscando conhecimento agora Desde já Obrigada pela atenção Tenho acompanhado seus fatos Parabéns Eu sempre falo que Não é que uma coisa Definitivamente Venha fazer mal a você Eu repito Porque eu não sei Se a pessoa ouviu o outro Eu vai ouvir o outro Eu nem mentei Que tem uma catalogada Onde foi que falou O que foi que disse Então isso requer muito trabalho Para uma coisa diária Então vamos lá Repetir conhecimento faz parte Não é a droga A maconha Que vai lhe fazer A maconha dá um barato Se você parar para pensar O cigarro também dá um certo barato Que apesar de fazer Cientificamente As substâncias misturadas Fazem mais mal à saúde Do que a própria maconha No sentido de saúde A maconha dá um Eu nunca nem bebi Então não tenho Mas eu conheço pessoas Amigos Entendo Andando na música Era muito normal Ver a galera lá Dando as viajadas Lá com os morrão Assim Começa uns negócios Assim Enorme Rapaz Esse cara aí Está querendo viajar No corpo O troço grande Quando você Utiliza alguma coisa Que mexe No seu Você tem um Por exemplo A bebida Também faz isso Até de forma mais agressiva Que a própria maconha Um cara que bebe demais Ele fica doente O cara bebe um pouco Ele já fica meio folgado Meio relaxado É mais ou menos o barato Que deve dar a maconha No primeiro princípio Só que o cara Continua bebendo Vai caindo Vai caindo Até que ele entra Num processo Insano Fica aquele cara Bêbo Falando Não tem mais centro Balança tudo Acha que pode As coisas O problema da maconha Não é ela em si É a forma como O ser humano Se prende A determinada situação E repercute No seu subconsciente Ou no seu próprio equilíbrio Na verdade Na forma como reage A gente sempre tem que buscar Alguma coisa Que relaxe O peso Que nós carregamos Na vida E não é fácil Nós temos nessa vida Grande dificuldade É verdade E essa busca incessante Para o relaxamento É bem curiosa No nosso caso Ser humano Que a gente Definitivamente Mostra-se claro Uma coisa Nós precisamos Ou É um certo tipo De fuga Do que a gente Não consegue dominar Que é essa dificuldade Emocional Dificuldades da vida É como se você Parasse um pouco Daquela correria louca Dia a dia E desse aquele Tomás Sabe Eu não tenho nada Contra você Se a pessoa Se equilibradamente Chegar a um ponto Que não faça mal A sua saúde Nem ao seu processo De equilíbrio No geral A gente acaba Criando estados Alterados De consciência Que no fim das contas Pode vir a prejudicar O que acontece É que quando Consciências morrem Isso não é só Na maconha não Isso é em qualquer coisa Quando a consciência Quando a consciência morre Independência De uma Uma coisa Por exemplo Você está tentando Deixar Você falou aqui Eu sou usuário Dessa droga Estou tentando Deixá-la Ou seja Se você está tentando Fácil Não está sendo Ah não causa vício Mas causa uma certa Dependência psicológica Talvez não cause O vício químico De uma forma Tão abrangente Como causa Outras drogas Ou até a própria bebida Ou até o cigarro Inclusive Mas causa Um vício De origem Psicológica Também Profundamente Certamente Também mexe Um pouco Na química Do corpo O corpo se acostuma Com aquele barato E isso começa A sentir falta Ou começa A criar o elo De que eu só relaxo A partir do momento Que eu uso Ou que eu bebo Ou que eu Então esse elo É perigoso Essa dependência Psicológica Ela é arriscada Porque se você Desencarna assim Você continua Com esse mesmo elo A ligação psicológica A sensação Da situação Você não vai sentir A sensação física Não tem mais No mundo espiritual Mas a psicológica Continua Por isso que ela é perigosa Aí o que faz As pessoas conseguem Sentir o barato Encostando Aí pode acontecer Não necessariamente Que por exemplo Se você fala Se eu te falar Que causa Um desequilíbrio Porque vamos pensar Simples Em aquela agonia Se eu te falar Que causa Um desequilíbrio Que gera Um processo Malefício Como você usou Aqui o termo No perispírito A maconha Obviamente Que eu também Tenho que falar Que o cigarro Também causa E a bebida Também causa Fato Tudo que você mexe No corpo físico Que você está Utilizando Você leva Essa informação Para cada detalhezinho Do corpo astral Também Que obviamente É moldado Através do processo Emocional Energético E também físico Você carrega Você carrega Uma consequência Física Até também Em alguns processos Você também Por exemplo Se você está Muito doente Aqui Vai adoecendo Por melhor que você seja No desencarne O seu corpo astral Também está sofrendo Alguma alteração E precisa Quando você retorna A um espiritual De alguns cuidados Médicos De retorno Mesmo sem processo Cármico Com uma pessoa Com um certo equilíbrio Então O que eu estou falando É o seguinte Você fica doente Digamos que você pega Uma tuberculose Deus que nos livre Aí você vai Começando a tossir Tem aquela fraqueza Seu corpo astral Vai enfraquecendo Também Porque o processo energético Que vai lhe ajudar Na encarnação Está também debilitado Naquele momento Então todo o processo Quer dizer A única coisa Que talvez não fique Seja o processo mental Se você estiver muito bem Internamente E para entender Que a sua mente Não depende Daquela Da prisão física Das energias Só Do processo geral Mas ela sempre afeta Um pouco Sempre mexe um pouquinho Com a gente Alguns mais E quando você sai daqui Vai enfraquecendo E sai daqui Nessa situação Isso sem nenhum karma Sem nada errado Só uma doença Você vai levado Para o meu espiritual Também para continuar Só para deixar O corpo astral Repercutindo melhor Porque energeticamente E fisicamente O corpo astral Vai repercutir alguma coisa Mas como não tem Uma geração de karma Muito grande Os médicos conseguem Porque a geração de karma É o seguinte Quando você cria Um desequilíbrio Dentro da lei De causa e efeito O corpo astral Não consegue se curar totalmente Nem os médicos conseguem É preciso É uma lei É uma lei Assim como isso aqui Tem a lei da gravidade Assim como tem Leis que estão aqui Acontecendo a todo momento Entre a gente A lei da causa e efeito Isso é uma lei padrão A gente não tem muito Conhecimento dela Aqui na matéria Mas temos uma leve noção De que tudo que a gente faz Volta O que pode acontecer É esse processo Como é uma coisa Que gera desequilíbrio Um pouco certo No corpo Você está Dampando o corpo De certa forma Aproxima consciência Eu falar só da maconha Agora não estou dizendo Que é melhor Fuga positiva Com aquele barato Que a gente precisa sentir De vez em quando Que você sente Às vezes jogando videogame Que você sente Às vezes Sei lá Olhando para alguma coisa As pessoas às vezes Precisam de um barato Um pouco mais profundo Uma sensação de relaxamento Que ao desencarne E se tiver vício Causa a repercussão De você Dessas consciências Procurarem pessoas Nesse nível E pessoas parecidas Andam juntas E não necessariamente São todas equilibradas Mas que você defenda A maconha Como uma limpeza E um processo Que não faça tão mal Como outros atributos Ou como outras substâncias O que faz mal É o envolvimento Do homem Em cima dessa substância Tanto no físico Que as pessoas se aproximam E não são tão equilibradas Quando começam a buscar saídas Sempre tem alguém Que está mais desequilibrado E depois Quando desencarna Então Queira ou não Qualquer caminho Que você desvide Do equilíbrio Vai gerar Uma certa repercussão É preciso observar Isso com carinho Mas sem aquela coisa De peso Eu sou maconha Com tranquilidade Buscar a lucidez O despertar da compreensão Sem julgar Sem dizer que é errado Sem também ficar Capetado Porque as pessoas Vêem isso Não é maconheiro Safado Tem maldade Tem pra caramba Falta de visão As pessoas estão de fora Julgam o outro Sem sequer saber Qual é a religião Você fala Eu sou da Umbanda Ou sou do Candomblé A pessoa Ai meu Deus A menina daqui Fala assim Xangô Meu Deus do céu Xangô Sai pra lá Sabe nem o que é Ela só ouviu falar Ouviu falar a vida toda Não tem culpa Mas também tem Pela ignorância Que o próprio ser humano Tem Carrega em si mesmo A quantidade de Limitações que nós carregamos De preconceitos Em relação Aquilo que nós não conhecemos Então é importante Também você se desvincular Da culpa Pra que você também Consiga seguir em paz Porque é muito bonito Querer melhorar E eu vejo isso Claramente aqui Você quer Ficar Equilibrada Mentalmente A pergunta que eu lhe faço É a seguinte Você precisa disso Pra ter paz Se você falar pra mim Que precisa Eu vou lhe entender A partir do momento Que eu entendo Do mesmo jeito Que uma pessoa Precisa de uma certa Muleta Pra poder caminhar Não estou com isso Julgando nem nada A pessoa tem uma Deficiência No processo de equilíbrio Do caminhar Porque no fundo Não No fundo Nós não precisamos No fundo Nós criamos dependências Encontramos saídas Pelas atalhas Pra poder encontrar Aquilo que a gente Tempo tá buscando Que no fundo É sentir-se melhor Sentir-se tranquilo Mas sem revolta Sabe Sem Sem Proibido Porque é proibido Não Tem muita coisa Mais difícil E dar o mais barato Inclusive Como você ajudar o próximo Como sentir alegria Como dar uma saídinha Fora do corpo Não tem barato maior Do que uma catalepsia projetiva Aquela energia balançante Sem um baratão Ficou meio até Mais doido No sentido disso Só que não vicia É um processo natural Vamos embora Muito bacana a pergunta Tá bom? Tá tocando uma musiquinha aqui Meio que Egípcia Meio indiana Deixa ligado aqui Que daqui a pouco Eu respondo ela Eu acho que eu já li Isso aqui Isso aqui Certo É Tem muita Muito Misticismo Aqui É uma coisa Que eu não gosto Eu falo Mas Pra gente Eu vou copiar Pra lá Pra gente ver Juntos aqui É Aqui Eu vou começar A copiar Pra cá Não vou começar A trazer mais O Gmail Pra cá Não Pra não Causar Mais Uma repercussão Maior Eu pego o nome Da pessoa Pode mostrar Pra vocês Tiro só E-mail Vamos embora Aqui Bem polêmico Eu vou conversar Com você Que eu não conheço Muito sobre os Iluminatis Não Eu sei Claro Já li algumas Coisas Já vi Alguns vídeos Já ouvi Falar muito Mas eu não Estudei profundamente Para lidar Eu sei de uma coisa A maçonaria E as fraternidades Em si Como a Rosa Cruz A grande fraternidade Branca Eles trazem Conhecimentos De uma forma Bem mística Que São grupos Fechados De estudo De sérios Pra caramba Bondosos Gente boa Ajudam Muita gente Tem um estudo Bem profundo De pessoas Equilibradíssimas Com as pessoas Que são Realmente Equilibradas Nesse assunto Que participaram Foram até Um dos mestres De guias De lá dentro Como o Marco Antônio Coutinho E outros tantos Mas Por exemplo Há muita especulação Sim E muito misticismo Também Não vai É importante Vão aparecer Vários termos Daqui pra lá E vários vídeos Que vão falar Situações De Acontecimentos Inéditos Em todos os lugares Do mundo E que pessoas Estão nascendo Com determinadas Situações Então tudo tem que filtrar Eu não vou entrar No mérito Aqui profundo Do que é Por onde vai Por que que é Porque não é a função Da gente É tratar o assunto Com espiritualidade E simplicidade E principalmente Tentar aos pouquinhos Botar o pé no chão Estude Certo Eu vou procurar Também me informar Mais profundamente Porque não dá Pra gente evitar O tempo todo Todo o tempo Tem uma Por exemplo Tem uns grupos Fechados Que ninguém pode entrar Ou quando entra Não pode divulgar Informação Tem que ter Iniciação Tem que Sabe Então O processo O conhecimento É o mesmo Que em todo lugar Mas como fica Aquela segredo Aquela coisa fechada Que não sai conhecimento Por exemplo Esses caras Têm conhecimento Já de ouvir Viagem astral Há muito tempo Mas não divulgam Ficam fechados É normal Que existam Em todos os lugares Os seus lados Que são extremamente Positivos E também Por isso os lados místicos Que a gente pode Educadamente E com inteligência Observar E ver se realmente É aquilo que a gente Está buscando Agora Se tem coisas boas Eu não tenho dúvida Agora tem muita coisa Que é viagem na maionese Como em qualquer outro lugar É importante pisar no chão Pra não criar A magia da vida Tem que existir E lá tem muita magia A espiritualidade Boa sintonia Pra não criar Aquele grupo fechado Em que acaba só Atraindo pessoas E mentores Que até tem Uma boa cabeça Mas mal ligadas Aquelas visões Você não precisa Necessariamente Buscar nenhuma coisa Nem outra Só se você quiser Eu vou dar Uma pesquisada Profundamente A gente vai fazer Um projetinho Sobre especificamente Esses assuntos Que estão acontecendo Que são muita É muita coisa Acontecendo o tempo todo E eu acho muito legal Porque eu fico por dentro De coisas que estão acontecendo Dos comentários Dos estudos Certo, tem uma pergunta aqui Vou pegar aqui O Richard Copiar A musiquinha aqui Com um cantozinho Bem tranquilo Pode falar o nome Pode Então vamos lá Uh Richard de Marinho Cavalcante Grau De evolução Na noite Tá Tenho estudado O livro dos espíritos E na parte Em que descreve A evolução do espírito Não consigo entender Como ela se dá Deixa eu botar mais pra cá Visto o comentário Do Luiz Colega Em relação a dimensões Astrais e mentais Primeiro o espírito Deve passar do plano mental E assim para adentrar Outro plano Com seu novo perespírito Ou mudança de plano De evolução Se dá independente Da libertação Prévia do corpo astral Já peço desculpa Anteiramente Por qualquer incoerência Espero ter sido claro Deixa eu fazer uma resposta Então Visto o comentário Do Luiz Colega Em relação a dimensões Astrais e mentais Ó Nós temos vários corpos Aqui não dá pra ver Que tá pequenininho agora Não intercalados né Aí você vai ter o corpo Físico Vou Dar um jeitinho Nisso aqui Espera aí Pega uma imagem aqui Cabeçudo Pai Ou panho Você é gente boa Mas tu é cabeçudo Sou eu Tô falando de mim Vou pegar aqui Uma imagenzinha Ver se a gente conhece Segue Esse é bem básico Se tem no curso Sabe É importante Dar uma olhadinha Sempre Mas é importante Também A gente Ter calma Se a gente não tiver calma Pra explicar A gente começa a achar Que tem que também Começa a falar difícil Começa a complicar tudo Vou pegar uma imagem qualquer Aqui até do Wagner Um livro do viagem espiritual Que mostre o corpo astral mental E Parecido com essa aqui atrás Mas que a gente consiga Tem uma Tem várias aqui Legais Intercalados aqui Pronto Pronto Nós temos aqui O corpo físico O corpo astral Que é uma cópia Perfeitinha Ou digamos O corpo físico Que é uma cópia Relativamente perfeita Do astral O astral vai se moldar De acordo com o corpo físico E vai Acaba o astral Virando Uma Vai seguindo os moldes Mas O molde psíquico Energético Que vem de outras vidas Está sendo incorporado Em cada processo desse aqui E aqui nós temos a visão De um terceiro corpo De um terceiro veículo Chamado Astral Mental E essa ao redor dela Esse azulzinho Mas esse amarelo Chama corpo energético Só aí nós temos quatro Que a gente podia falar A consciência pode se manifestar Em todos esses Não é nenhum desses Você pode se manifestar Através da clara evidência Da clara evidência viajura Através das energias Você pode inclusive Criar um duplo E plasmar essa energia A consciência tem domínio Sobre as energias Se tiver equilibrado Assim como se tiver equilibrado Tem domínio do físico Assim como se tiver equilibrado Do astral E se tiver muito equilibrado Do mental Que é difícil Para caramba E você O que acontece Na dimensão astral Isso está no curso básico Estou repetindo aqui Mas é importante Dar uma olhadinha lá Na dimensão astral Assim como você Precisa de um corpo físico Você precisa de um corpo astral Que é esse aqui Para andar lá Certo? E são sete dimensões astrais Normalmente nós Conseguimos andar Com uma certa maior raridade Acima da quinta Sexta e sétima Mas dá para andar Chegar até ela Se você consegue São dimensões Extremamente sutis A sétima dimensão astral Ela chega a ser estranha Muito bonita Porque você não vê Mais tanta ligação O desprendimento É fantástico Há muita tecnologia Mas há muita planta Ali é como se fosse Um planeta bonito Puro Sem tanta A ação do Do homem Desequilibrado Ali não existe Ali só existe espírito De um alto grau mental De grande compreensão De grande amor E essa dimensão mental Todas essas Estão intercaladas A mental Está intercalada Em todas as outras Porque isso aqui Está tudo juntinho Aqui Isso aqui está dentro Disso Que está dentro Disso E você consegue Os espíritos Conseguem se mover Na dimensão mental Acessando Todas as outras Frequências Daqui para lá Não acontece assim De lá para cá Você tem acesso A todas as outras Só que acesso Você estando Na dimensão mental O espírito Quando está nessa Situação aqui Ele não é desprovido Já desde todos Esses três corpos Aqui Quando ele já chega Nesse ponto Ele praticamente Não carrega Nem muito a energia Por isso que é muito difícil Sair em corpo mental É uma manipulação energética É muito mais sutil O processo energético A ponto de não parecer existir É invisível Não tem tamanho Não é esse tamanho aqui não Ele pode se movimentar instantaneamente Pode estar em vários lugares Ao mesmo tempo Inclusive se expandir Está em todos Ao mesmo tempo Você não tem tamanho Não tem forma Não tem aparência Só é a sua personalidade Ali Enxergando em todos os ângulos Captando vibrações E pensamentos De muito longe Então é uma coisa assim Que só o cara É extremamente equilibrado Para conseguir estar No estágio de mente E assim você fica Nessa frequência mental Também E em cima disso tudo É que se dizem Tem um terceiro corpo Que é causal Que serve para viagens Mais distantes Serve para movimentações Acima de uma velocidade extrema Entre viajar Entre planetas E galáxias Então é uma coisa assim Que a gente não tem Muita informação sobre isso Porque a gente mal sai Aqui para o corpicho astral Ombro Alex Aqui que nós temos Dá uma olhada No curso básico No intermediário Que a gente fala disso Muito profundamente Viu Para não ficar Antes de não ficar preso Aqui na mesma coisa Repito Porque as vezes O cara abre aqui Um vídeo do nada Assim E vai ver o vídeo E nesse vídeo Ele dá aquela empolgada E tal Nesse secretário Ele está pedindo O áudio Da técnica completa 3 Sem a minha voz Isso aí A gente não tem Nem mais esse projeto Ainda Essa ideia Foi feito Acho que em 2007 2008 Não tenho mais acesso A isso Certo É porque tem muita coisa aqui Que ela não Se eu for ler Isso aqui É gigantesco Amor e ignorância Bora ver Isso é legal Impressão Fato importante É um verdadeiro Se sim Penso que sim Amar Deixa eu pegar aqui Copiar Alexandre Sinício O nosso amigo Alexandre Sinício Fiz uma pergunta Bem bacana aqui Deixa eu botar aqui Não botar em meio dele Depois ele Faz uma Fica bravo Com o amigo Está aqui Amor e ignorância Versus viagem astral É comum Falarmos muito Sobre técnica De projeção Que o fato É importante Mas o amor Verdadeiro Mesmo uma pessoa Muito simples De ignorância No sentido Da falta de conhecimento É capaz de fazê-la Uma boa projetora Se sim Penso que sim Seria ótimo Aprender a usar Másteres e técnicas Amar Aprender a usar Amar e técnicas Comente um pouco sobre isso Ele explicou assim O seguinte Que às vezes Eu vou sintetizar Imagine uma pessoa Analfabeta Que nessa vida Apesar de ser Nessa vida Não saber ler Nem escrever Não educou o corpo Para a compreensão Do espírito Que ela carrega Porque o corpo Ele limita E muita consciência Dentro das capacidades É como uma máquina Você vai se manifestar Naquele carro Se não tiver freio Ele freia Se o freio for ABS É ABS Se não Você só freia Por mais que você saiba Frear fora daquele carro Aquele carro Vai lhe dar só Aquela velocidade Só chega a 100 Eu consigo 300 Beleza Mas ali naquele carro É 100 Então você tem Uma limitação Naquele veículo Aí essa pessoa Ela será que Ela vai conseguir Sair do corpo Sem técnicas Assim tu vai E às vezes Vai sair melhor Do que a gente É muito relativo Essa amor Ignorância E viagem astral Às vezes A sintonia Da pessoa Com ela Porque é o seguinte Lembra que eu falei No FAQ passado Que quando você Entra no corpo Foi uma coisa Em relação a Remédios controlados A pessoa entra no corpo O corpo Dá uma travada Na pessoa Mas não tanto Espiritualmente A pessoa tem Aquela Ela continua Com uma certa Liberdade O remédio Dá uma Semi-travada Também Que controla Um pouquinho Alguns desequilíbrios Que podem estar Acontecendo espiritualmente Aquela criatura Às vezes evoluída Entra num corpinho Mas Por que ela é evoluída Por que ficou analfabeta Porque às vezes Ela só nasceu No meio de uma Famíliazinha dela Ali não era para Aprender A ser uma grande Consciência Era só para Passar exemplos De amor E de carinho E nem necessariamente Quer dizer Um espírito evoluído Naturalmente Iria aprender a lei Rápido Mas o foco dela Era tão simples Que era só Passar Então ela se foca Naquilo que vai fazer Passar carinho Amor Exemplo Ajudar aquelas pessoas No peso Que estão entrando Imagina uma pessoa Dessa encarnada Existem muitas Por aí No anonimato Que esses espíritos Não tem muita vontade De aparecer O aparecer É irrisório É bobagem É como se você Estivesse pegando Um desenhozinho E fazendo uma bobagem No aprisionamento No aquário Então eles São muito além disso Essa pessoa Quando sai do corpo Que o corpo Não está educado Assim como o corpo Limita a gente O corpo também limita O espírito dela Porque a máquina Não sabe acelerar A máquina só sabe A tela Ela não ensinou Aquela máquina Não treinou Aquela máquina Os skills Os atributos Que ela precisa Para aquilo Quando ela sai Do corpo Ela expande A consciência dela E volta A ter Mais ou menos Por causa do cordão De prata Depende do nível De consciência O nível espiritual Que ela carrega Isso significa Ela vai sair consciente Ela vai olhar Para o corpo dela Ela vai ter compreensão Daquilo No corpo Assim como não dá Não dá para sair voando No corpo Como a gente faz No corpo astral Assim como não dá Para pensar Em velocidades fantásticas Como a gente faz No corpo mental Então é É a limitação Da limitação Da limitação Da limitação O amor Por si só Ele é uma grande Capacidade de libertação Porque a pessoa Quando tem amor Automaticamente Tem uma grande Compreensão Sobre a vida É muito relativo Você falar Será que eu só vou ter amor E está ótimo Mas o amor De sentido Da forma realmente Espiritual Elevada É de uma grande Consciência Pode até que ela Se manifeste Como um simples Caboclo Um preto velho Mas por ali Por trás Não se engane O grande amor Daquele ser Vem de uma grande Bagagem de caminhada E essa caminhada Não por acaso Ela tem muito Conhecimento guardado A ponto de ele Nem tentar Nem ter interesse Em mostrar Então claro Que quando eu falo Sempre que a parte técnica Deitar Fazer aquela coisa Eu sou um pesquisador Não necessariamente A pessoa vai conseguir Ter uma grande experiência Pode até ter uma Experienciazinha aqui Eu estou ali Sair e dar uma volta Mas com A contato Com grandes consciências O processo de amparo Depende de amor Totalmente Porque você vai se tornar Só aquele cara Que vai lá Tal Senta Transmite energia Tudo de uma forma Eu não consigo entender Isso só de uma forma Calculo Quantos são judeus? Três Beleza Amanhã quantos? Quatro Toma qual é a média? Dois vírgulas Não sei quanto Por dia Pelo amor de Deus O negócio é mais É mais Bondoso do que isso Não é só Então tem Uma coisa Bem profunda Uma pergunta Muito legal mesmo É uma Você não fez uma pergunta Alexandre Você fez uma deixa Você largou Eu vou largar o pepino Ali para ver O que acontece Você já sabia a resposta Quando você fez Essa pergunta Não Com certeza Certo 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 Aqui é uma perguntinha simples Também Tem muita Pergunta Rapaz É pergunta demais Que coisa boa Certo Niva Santos Aqui Essa pergunta É muito boa É boa e polêmica E antes Eu vou terminar Com essa aqui Vamos Porque Hoje tem Noronha A gente tem que terminar Noronha Foz do Iguaçu Vai demorar Do Iguaçu Vai demorar um cadinho Ainda para a gente Só pagar só o e-mail dele Aqui O Ney Koga Ney Koga Fez a seguinte Pergunta Assunto Santos Pode falar Meu nome Sou Ney Koga De Sarandiparaná Você acredita Nos poderes Dos santos Da igreja católica O que são os santos Se não A nossa forma De cultuar Uma pessoa Muito legal Que passou por aqui Que tinha conhecimento E sintonia Bondade Amor Trabalho Vivia em prol Dos outros Aí o processo energético É tão grande Que ele consegue Às vezes fazer Algumas curas Faz ajudar Muita gente Fazer as pessoas Alguns médiuns Santos eram médiuns Que tinham Clarividência Tinha um poder De manipulação Energética Que chama isso Eu acredito Nessas pessoas Os santos da igreja Nada mais Nada menos Que a nossa forma De cultuar De criar Exemplos Que são possíveis Mas de criar Um tipo de guru Um tipo de base Como exemplificação Para aquilo Que nós devemos buscar Para aquilo Que nós devemos ser Acredito nos poderes Dele Nesse sentido Os poderes dos santos Não são milagrosos São inteligentes E moldados Através de grandes Situações Mediúnicas E manipulações Energéticas Que é deles Ou dos espíritos Que os acompanham Nessas missões Acho sim Que foram grandes Pessoas Como Francisco de Assis Que a gente falou Agora há pouco Que está aqui atrás É um santo Na igreja Olha aqui Essa foto De vários animais Perto dele Ele emanava Um magnetismo Tão bonito Tão puro Tão cheio De harmonia Que não agredia O ambiente Os bichinhos Não nem sabiam Por que se aproximavam Dele É porque Ele transmitia Numa linguagem Única Mental E energética Tranquilidade E compreensão No nível De cada um Desses bichinhos Aqui Nós como Nosso nível De consciência De bebês Conscienciais Ainda não temos Essa capacidade Esse cara Que não tem isso Por acaso Não Ele andou Muito antes Se Que sabe Certamente Em outros planetas Também Ele deve ter passado Em outros lugares Tem um nível De compreensão Que veio para a terra Para nos ensinar Alguns exemplos Através de pequenas ações Que para a gente São gigantescas Como carinho Amor Desprendimento Ele conseguiu Passar Isso é um poder O cara Para a gente É um poder É um X-Man O cara Chega a falar Com os bichinhos Chega perto Os bichinhos Chega perto Dele Tem várias histórias De Francis De cura De ajuda Essas curas Esses poderes São todos Bem feitos Tem toda uma lógica Não é nada Feito por acaso É em cima De uma base Científica E espiritual Que a gente Não compreende Que parece Até extraterrena De tão distante Do nosso nível Consciencial Então existe sim Certamente Eu não tenho Nenhuma dúvida Disso De que A força Dessas consciências Que estão por aí São fantásticas Para mim Outro cara Que foi De certa forma Um santo Um santo Foi Chico Xavier Aqui Eu não vou falar Nem dos trabalhos Que ele faz Só o Mediúnico A gente pode ver Os trabalhos Que ele fazia Um pouco fora De doação Depois doasse Durante tantos anos Tendo quase nada Para levar informação Para buscar Como é que eu posso fazer Porque ficar igual Não dá para nem se culpar Porque Estamos longe disso Dá para nem Para culpar as criaturas Para não conseguirem Ser assim Mas a gente está tentando A gente vai capengando E nessas tentativas A gente escorrega Um monte de vezes Para subir a montanha Você rala o joelho Para a criança aprender A andar Ela cai Bate a testa Bate o joelho Às vezes Infelizmente Desencarna E carna de novo Aprende a andar E aí vai O processo da vida É esse Continuidade É tal Ralar Comer grama Como eu falo sempre Tenso Deixa eu fazer Uma brincadeira Que eu botei Um textozinho Agora no Iva Que foi sobre Está ficando por aqui Já está Suficiente para hoje Amanhã a gente Continua falando Um pouquinho mais Mas agora A gente vai focar Eu botei umas frases De túmulo Que tem que deixar Em túmulo Brincando O espírita Deixa eu dar um pause Aqui Porque a música Muda a sintonia Olha o que é a sintonia Tirei Pronto Agora vamos bagunçar Pronto Obsessão O espírita Falaria no túmulo dele Volto já O internata www O agrônomo Cada um fala Uma coisa aqui Minha funcionária Público É no túmulo Ao lado Ali O garanhão É um rígido Como sempre O gay Eu virei Porpurina O herói Eu Pô Fui pro lado errado Só foi isso Eu não disse Que eu estava doente Falou hipocondríaco O jangadeiro diabético Foi doce Morrer no mar Nas ondas Aí vai aqui Aí eu brinquei O conscienciólogo Sempre daqueles temas Do conscienciólogo Não sei o que Encarnar O corpo Consciência Espírita É consciência É consciência Extrafísica O conscienciólogo Ia ter escrito Dessomei E o projetor Agora fupa o imbral De vez Ou então Enfim Livre da Catelepsia Projetiva Está até errado É tá Não é dá Cabeção Depois arruma Na pressa Inimiga da perfeição Então Deixa eu voltar aqui agora O nosso Francisco de Assis A gente começamos Com ele hoje E terminamos Também Aqui A última parte Foi daqui Mais ou menos aqui Fiquem com Deus Fica um pouquinho No final da prece aqui O que é do lado Que nós recebemos É do lado Que nós somos perdoados E é morrendo Que nós nascemos Que nós nascemos Para viver eterno Amém Até daqui a pouco Em Foz Todo mundo sintonizado Lá Pode ter certeza Que a gente vai estar Um jeitinho De chegar lá Nem que seja inconsciente F-O-I Como diz um amigo meu F-O-I Fui Bem vindos A RVA A Rádio Viagem Astral Espiritualidade Com Simplicidade E a RVA 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 Legenda Adriana Zanotto